Atenção, meus queridos irmãos, a versão falsa da medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças, ela continua sendo espalhada, muitas pessoas carregam essa medalha e não sabem que é a medalha falsa, e muitas lojas católicas estão vendendo essa medalha sem saber qual é a falsa e qual é a verdadeira. Às vezes um parente seu ou você mesmo tem essa medalha achando que é a medalha milagrosa, mas está usando a medalha falsa. Então eu vou mostrar para vocês aqui qual que é as características que distinguem a medalha original da medalha falsa. E eu peço a todos que repassem para que as pessoas sejam avisadas, porque essa medalha falsa é uma medalha satânica. As estrelas da medalha falsa não têm cinco pontas, mas seis. O M não está em posição reta, mas inclinada. A cruz e o M se cruzam de maneira oposta ao modo original. Sobre os corações aparece de forma camuflada, como se fossem espinhos, o símbolo maçônico do compasso e da régua. A espada do coração de Maria, em vez de atravessar o coração, está atrás dele. A cruz tem forma estranha em seus braços, que não são retos nas partes finais. Aparecem pontas ao final de cada lado da cruz. Uma estrela com seis pontas aparece sobre a cruz. Na medalha original não há nenhuma estrela sobre ela, mas sim duas estrelas que aparecem em cada um dos lados superiores da cruz. O mesmo se nota na parte inferior da medalha. Meus queridos irmãos, prestem atenção agora no valor que tem a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Então, por isso que é necessário que você saiba se você está usando, se você tem a falsa ou a verdadeira. Então, avisem aos seus familiares, aos seus amigos. Postem esse vídeo nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook. Avisando as pessoas, porque muitas pessoas estão usando uma medalha falsa e satânica. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo muito simples que eu vou fazer para o maior número de pessoas possíveis. Eu sinto muito forte no meu coração isso. Nós não podemos esquecer que em 1830, lá em Paris, a Santa Catarina-la-Bourrée, Nossa Senhora apareceu e pediu para que se conhecesse uma medalha, a medalha milagrosa. Essa medalha de Nossa Senhora das Graças recebeu o nome de medalha milagrosa justamente porque quando a Virgem Maria apareceu para Santa Catarina-la-Bourrée, uma peste assolava Paris, assolava toda a França, a Europa. E ela pediu para que conhecessem essa medalha e fosse distribuída para todas as pessoas. E o que aconteceu? Milagres, graças, bênçãos, curas. E nós, infelizmente, estamos sendo assolados por esse Covid e por tantas outras desgraças nesse mundo. Eu sinto muito forte no meu coração isso. Gente, usem a medalha milagrosa. Usem no pescoço. Não é dentro da bolsa, não é dentro da carteira, não é no pulso, é no pescoço. É pedido dela. E uma coisa muito interessante, quando Santa Catarina-la-Bourrée perguntou à Virgem Maria por que ela tinha os anéis apagados na mão. Quando ela estendeu a mão, muitos estavam brilhando e saíam raios maravilhosos e alguns estavam apagados. E a Virgem Maria respondeu a Santa Catarina que eram as graças que as pessoas não pediam a ela. Gente, através da medalha milagrosa, vamos pedir a bênção para a nossa família. O fim desta pandemia. Vamos pedir a proteção da Virgem Maria sobre nós em particular. Sobre nossos filhos, nossos cônjuges, aqueles que amamos, que precisam desta bênção e da graça da cura. Vamos espalhar esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis para que elas sejam avisadas. Eu não estou dizendo que a medalha é um patuá, é superstição. Não, eu estou dizendo que através deste objeto, através deste sacramental, a Virgem Maria vai agir com poder na vida das pessoas que estiverem usando este escudo contra este mal, contra este Covid e todos os outros males. Repito, passe para o maior número de pessoas que você puder, para que elas conheçam a medalha milagrosa, que elas usem com fé e peçam a Virgem Maria que os proteja deste mal. E também, meus queridos irmãos e irmãs, durante o dia, antes de sair de casa, rezem o Salmo 90. É maravilhoso, é poderoso. Durante o dia, reze o Salmo 90. Quando você chegar em casa, antes de deitar, antes de dormir, reze o Salmo 90. Meus queridos, minhas queridas, nós não estamos numa batalha. É uma guerra feroz e nós temos que nos armar. Eis uma grande arma que os céus nos deu, a medalha milagrosa. Leve isso para o maior número de pessoas. Use a medalha com fé e você será livre deste mal. Amém? Fique com Deus. Que a Virgem Maria os cubra com seu manto sagrado. E repitam, ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós, que recorremos a vós. Tchau. 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 Tchau.